Ó, o nosso amigo aqui já tá ameaçando, eu vou ameaçar também? Isso aí, saem daqui, gigas. Olha lá eles, ó. Os três. Aqui pra ti, ó. Rapaz, escutei mais um barulho. Não, não tem nada em volta. Tô ameaçado aqui. Vem! Ih, vem me peitar! Medrosos. A gente tá fazendo meio que uma barreira aqui de herbívoros pra tentar acertar o máximo possível caso eles atacarem. Mas por enquanto eles só tão analisando. Tô indo pro lado e pro outro. Olhando aonde exatamente vão atacar. Quero derrubar aquele ali, ó. Aquele ali, porque ele tá olhando muito pra mim. Já faz tempo, sério. Ó, e ele tá vindo ainda. Vem! É o que tu quer, né? Eu sei. Opa, e aí, brother? Fica junto aí. Porque se ele vir pra cima eu vou precisar da tua ajuda. Não se assuste, garotinho. Tá, outra imposição de bot ali na comida. Eu acho que eles vão cair até algum de nós estiver com muita fome, sério. E ter que ir lutar. Pelo visto. Cadê o filhote de estego que tava aqui? Eu acho que... Será que pegaram o filhote de estego? Tinha o filhote de estego aqui junto. Nossa, acho que pegaram ele, coitado. Será que a gente vai ter que ir pra cima? Abrir caminho? No ataque? Sair dando cabeçada? Por enquanto a gente vai ficar aqui olhando, né? Observando. Vamos ver o que que vai acontecer. Alguns momentos depois. Ó, eles estão saindo agora. Pelo que parece. Acho que foram embora. Beleza. Então, mas sim. Foram embora, foram embora. Glória! Aí, eu achei que eles iriam tentar ficar esperando ali uma estratégia mais paciente. Mas, pelo visto, não. Vou voltar. Não. Estou indo embora mesmo. Foram embora. Aí. Glória! Estamos livres! Muito bom! Ó, o outro correndo ali, ó. Aê! Conseguimos! Saem do nosso território! Isso aí. Vamos embora! Covarde! Vai, covarde! Ah, fracotes! Não conseguem peitar a gente. Esses em três aí não conseguem. É, muito bom. Valeu, amigo. Obrigado aí, brother. Aí, mandou gruneta. Boa. Vamos comer agora. Se hidratar também depois. Tomando uma aguinha. Mas, por enquanto, vamos encher a pança. Ó, o Gigas. Aí, se foram. Beleza. Agora a gente está safe, pelo menos. Vamos poder cuidar dos filhotes aqui. Dos ovinhos. Aquele estego, eu não sei o que aconteceu com ele. O cara simplesmente sumiu mesmo. Será que ele foi pego? Poxa, ele foi pego, velho. Aquele filhote de estego. E a gente não viu. Porque, tipo, como ele era pequenininho, eu acho que duas mordidas ou uma já sumia o corpo. Já era completamente devorado. Então, de repente, um dos Gigas pegou ele desprevenido ali. E aí, devorou. A gente nem viu. Coitado, velho. Tô triste. Olha só o que acabou aparecendo aqui no nosso grupo de herbívoros. Um pequeno Galimimus branco. Vou dar amizade pra ele. Ih, o que foi? Nosso amigo diabo ali deu um grunhido. Tá com fome, cara? Eu sei que acabou ali a comida. Porque os Chantugossauros são meio gulosos. Ih, capaz era a gente que tava comendo. Ah, ele tá indo pra lá. Eu acho que ele vai buscar comida, porque tem uma lá na frente que eu tô enxergando. Vamos lá, então? Bora. Isso aí, vamos correr. Tá ali o Galimimus também. Eu acho que ele vai procurar comida. Aí, parece que a nossa família de herbívoros está aumentando. Olha só. Coisa boa, né? Muito bom. Muito da hora. Assim, a gente vai poder fazer um mega grupo. Ou tipo, uma mega manada. Sei lá. De repente. Pode ser, né? Vamos comer aqui, então. Se alimentar. Come aí. Pode comer, cara. Fica tranquilo. Eu já tô cheio praticamente também, então... Tá de boa. Vai aí, mais um pouco. E pronto. Vou deitar aqui do lado enquanto ele come. Fica aqui, de boa olhando pros lados. Claro, atento, né? A gente já foi cercado por giganotossauros. E agora o que que falta? Chegar. Falta os outros apex também, né? Não, não, não. Não, não. Daqui a pouquinho tem que voltar ali. O que que tá comendo ainda, cara? Isso, orguloso. O cara ainda tá comendo. Já faz uma meia hora que tá se alimentando. Capaz. Pode comer. Fica tranquilo. Caraca, eu ainda tô com fome também. Tá, vou comer agora. Aí eu como e já volto ali pra tomar água. Pera aí. E pronto. Beleza. Vamos lá. Vem. Vamos. Isso. Vamos indo. Claro que eu vou ficar olhando pra todos os lados. Pra gente não ser pego pela retaguarda ou por qualquer outro ângulo. Deixa eu dar uma corriginha aqui. Não tem porque a gente correr, na verdade. Porque tá bem pacífico agora. Depois que os gigodossauros saíram, a gente até recebeu uma visita de gale. E pera aí. O que é aquilo ali? Ó, tem até um estego ali, ó. Eu nem tinha visto ele. Chegou um estegossauro agora do nada. E... Tadinho. Será que é o pai ou a mãe? Deixa eu ver se é fêmea ou macho. Não, é fêmea. É fêmea. Será que é a mãe daquele pequeno estegossauro que tava com nós? Pode ser. Como é impressionante. Bah, o seu filhote aí, infelizmente, foi devorado aí, Sterling. Desculpa aí. Foi devorado pelos giganotossauros. Ou não? Não, ele tá aqui! Ele tá... Agora eu não sei de mais nada. Eu já tava dando como falecido esse filhote. Ele tá bem, ele tá vivo. Olha só. Muito legal. Ele... Ah, ele poderia estar escondido. Por isso que a gente não viu mais ele. Ele se escondeu dos gigas. Aí quando os gigas foram embora. E a gente foi lá comer, ele apareceu. Oh, que legal, galera. Sério. Eu achei que ele tinha sido pego, mas não. Ele tá bem. Ufa. Pelo menos isso, né? Muito bom. Vou ficar aqui deitadinho por enquanto. Tranquilo. E até agora, tá calmo, galera. Tá calmo. Ainda bem. Olha o que apareceu aqui pra gente. O tiranossauro Rex. Ele tá lá em cima lá, ó. Não sei se vai dar pra enxergar direito, porque... Tá ficando de manhã. Recém agora. Já ficou de noite. A gente tá de boa aqui. Conseguiu sobreviver. Não chegou nada bem importante aqui que fosse uma ameaça de fato pra gente. E tem até um parassauro aqui, ó. Um parassaurinho. Aquele nosso amigo, ele tá comendo em algum lugar. Não sei direito onde ele tá. Deve tá pra lá. Eu acho. Mas eu tô preocupado com aquele tiranossauro Rex. Ele pode decidir atacar a gente ou não, né? Pode ir embora também. Vou ficar atento. Então eu tô aqui completamente cheio, fome e sede. Também temos alguns filhotes novos. Como por exemplo, esse filhotinho aqui deixando o ingossauro. Vou ficar aqui, ó. Ih, rapaz. Ameacei sem querer, velho. Opa. É amigo, amigo, amigo. Calma, calma. Foi sem querer. Desculpa. Tá me tirando? Seis horas e meia depois. O tiranossauro Rex tá ameaçando. Ih, rapaz. Tá vindo pra cima. Vou ameaçar também. Vai querer caçar, Rex? Vai querer peitar toda essa galera aqui de herbívoro? Tem certeza absoluta? Vamos nos aproximando. Chegando cada vez mais perto. Vamos tentar expulsar ele. De repente ele fica amedrontado e vai embora. Vamos ver. Ih, rapaz. Vai embora não. Vai embora não. Oh, vou acertar ele. Ih, já tomou um mordido. Vou te defender, amigo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tô aqui. Fica tranquilo. Toma. Ai, acertei. Não. Ah, caraca, velho. Ele derrotou o nosso amigo. Não. Caraca, foi duas mordidas, aliás. Não consegui defender ele. Mas pelo menos eu acertei uma no Rex. Vou ameaçar isso aí, velho. É. Não tem mais o que fazer porque, infelizmente, o Rex conseguiu pegar ali, né, o nosso brother. Foi duas mordidas. O Rex é muito forte. A gente não teve a menor chance. Mas pelo menos a gente deu uma cabeçada nele. Já tá valendo. Tadinho o cara do nosso amigo, velho. Oh, chegou um Trike aqui. Ele, Trike. Viu, Trike? Tem aquele Rex ali. Ele tá incomodando a gente. Se possível, você pode dar uma cabeçada nele, zoar ele, sei lá, de alguma maneira. Pode ou não? Sai daqui, seu cachorro. Tá, vamos deixar a carcaça ali pro Rex, né? É dele mesmo. Ele caçou... Ele tinha que comer, né? Fazer o que é carnívoro. É a natureza. Bom, vamos ficar aqui deitado. Esperando pra ver se chega mais Diablo Ceratops aqui pra se integrar. Assim como chegou um Trike. E ficar olhando, né? De repente ele vai comer a carcaça ali do Diablo e vai querer caçar de novo, né? Não sei. Vou ficar atento. Doze segundos depois... Ô, louco, velho. Chegou um Gigalotossauro aqui. Do nada apareceu. Ih, vai ter treta. Vamos observar. Todo mundo tá observando aqui, ó. Ih, foi pra cima. Mordeu. Bem na hora que ele tava ameaçando. Que o Giga tava ameaçando. Ih, vai tomar o... Tomou mais mordida. Vai, Rex. Você derrotou nosso amigo. Agora você tem que ter a capacidade de derrotar esse Giga, velho. Né? Eu poderia torcer pro Giga, mas... Já era. Nem tem. Nem tem como mais. Ele tá bem machucado agora. Ele tá com duas carcaças ainda. Boa, vamos gritar. Aê! E bom. Ó, tá chegando aqui. Uh! O filhotino é Diablo, velho. E aí, pequeno. Aê! E ele é igual a mim, praticamente. Nossa, que fofinho. Isso aí. Fica junto. Aí, pronto. A gente perdeu um Diablo, mas recebeu um filhote, ó. Olha só. Coisa boa. É o destino, galera. É o destino. Enquanto isso, o Rex vai ficar lá agora. Guardando a carcaça. As duas que ele tem, né? E aí, a gente vai ficar aqui torcendo pra que ele vá embora depois. É verdade. Bom, pessoal. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Eu vou ficar aqui junto com o meu novo filhotinho aqui, esse pequenininho, esse lindão aqui. Muito parecido comigo. Vou ficar cuidando dele. O T-Rex ainda tá lá com a carcaça do Diganotossauro. Ele já devorou, eu acho, a carcaça do nosso amigo que tá ali. Chegou mais um Trike também. Subi, olha lá. Azulzão ainda. Mas, bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreveu no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu vou indo comer agora. Levar o pequeno. Meu pequeno. Vamos, isso. Pode vir, tem comida por aqui. Mas, bom. Valeu, então. E fui! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau.